Música Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assisa, hoje eu digo que é uma das mais importantes palestras que acho que nós vamos ter no ano aqui na Assisa, vem muita coisa boa pela frente, mas hoje efetivamente é um assunto que infelizmente devia ser feito em um auditor enorme com muitas pessoas, muita gente Rui Coppola Júnior palestrando dessa noite, advogado, professor da faculdade de São Bernardo e ao nosso palestrante, o Pedro C. Júnior, presidente da Assisa, hoje nós vamos falar sobre a lei geral de proteção de dados, que é um assunto que vai mexer com todo mundo, independente da idade, independente da área de atuação independente da região, todo mundo, né Rui? Boa noite, vamos falar sobre essa lei para o nosso público Boa noite Pedro, boa noite Boa noite Pedro, boa noite Inimiro De fato, ela talvez seja a mais ampla das leis desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor Isso lá em 1990 Todos nós somos titulares de dados, os nossos dados estão soltos por aí Muitas pessoas fazem uso indiscriminado dos nossos dados, oferecimento de produtos, serviços Isso é o que é legítimo, mas a gente tem os nossos dados sendo utilizados para muita coisa que não é bacana não é legítima, então essa lei vem efetivamente para mudar o mercado e coloca o Brasil, na verdade, na rota dos países que protegem os dados pessoais, inclusive como um direito humano, isso na Europa já é algo bastante forte Ou seja, eu estou lá no mercado e tem aquela pessoa querendo oferecer aquela assinatura, dois meses gratuito e depois você paga de uma revista Ou, estou na internet e você entra lá e vê lá que tem uma promoção e você vai querer participar, deixa seus dados Seria por essa linha, é isso? Essa lei vai proteger esses dados que a gente espalha por aí Você vai numa farmácia e deixa lá seu CPF, seus dados, isso acontece muito né Pedro? É por aí? É por aí, exatamente Então, se eu preencho, por exemplo, um cadastro com meus dados para participar de uma promoção A expectativa que eu, enquanto titular desses dados tenho, é que encerrada a promoção encerra-se também o que a gente chama de tratamento dos dados Então, que esses dados não poderão ser utilizados para finalidade diversa Esse é o grande ponto, a gente vai precisar achar um ponto de equilíbrio até onde esses dados podem ser legitimamente utilizados sem a violação da lei Pedro, boa noite, muito importante essa palestra Veja, Edmil, obrigado Descomio com você, contenta em casa Obrigado mais uma vez pela sua presença, prestigiando aqui mais uma palestra da Cisa É uma palestra super importante para o tempo atual A gente fala do Big Data, o Dr. Rui vai falar sobre um monte de coisa Ele deu alguns exemplos, se a gente chegar num prédio comercial de qualquer lugar em São Paulo A gente entra, tira foto, passa o RG, passa o CPF E a gente não sabe para onde vai, para que banco de dados isso vai servir Se a pessoa vender o seu dado, o seu CPF, alguém pode usar Pode até abrir uma empresa no seu nome sem você saber, começamos já por esse problema Pode até abrir uma empresa, hoje a gente compra A gente sabe de informação de pessoas que vendem o RG ou tem RG em qualquer lugar A gente não tem esse documento único ainda no Brasil, que dificulta E a gente está falando da informação é tudo A própria entidade, a Cisa, recorre de um birô de informação que é a Boa Vista, como o Serasa E a gente tem consultas que integram quase 180 lugares de informação Então bancos, lojas, prefeituras, juntas comerciais Então hoje a manipulação desses dados é muito importante E a lei veio para poder organizar e dizer o que pode e o que não pode Com o que a gente tem de mais importante, que são os nossos dados Isso é bom porque você vai proteger, na verdade, proteger todo mundo Exatamente, eu acho que é importante para os dois lados É importante para o usuário final E é importante que os empresários também entendam e também se protejam Porque o Dr. Rui falou, vai começar em 2020 Mas quando nós tivemos o primeiro contato, ele falou, vamos nos antecipar Porque o empresário tem que, se ele tiver que fazer alguma coisa Ele vai ter que fazer antes da entrada em vigor da lei Então depois, como você falou, a gente talvez faça outras segmentadas O que interessa mais é o prestador de serviço Qual é a maior importância para a indústria ou para o comércio Então aí a ideia é fazer hoje uma palestra do Dr. Rui Para a gente entender um pouco do que vai acontecer E segmentar provavelmente durante esse ano até a entrada de vigor da lei Se bem que quem quer utilizar os dados criminalmente utiliza Independente de ler ou não ler Quem quiser utilizar os dados, sim A gente vê que desde, provavelmente, da década de 90 Eu tenho um CDzinho com dados da Receita Federal sendo vendidos por aí Praça da Sé e afins Tem que dizer que até os dados do Presidente da República Sim, isso vai continuar acontecendo O grande problema são os dados que nós, muitas vezes, cedemos Sem ter exata noção do valor desses dados Sem ter exata noção de que estávamos cedendo esses dados Exatamente, o que está sendo feito com eles É aí que está o... Só para a gente encerrar Você é obrigado a dar os dados? Vamos num prédio e teu prédio pede, ó Deixa a foto, aquilo que você falou agora há pouco, já foi perfeito Deixa a foto, RG, CPF Você é obrigado a esses dados? Você pode não dar Vamos imaginar um... Se a gente souber que aquele dado que eu estou fornecendo Tenha uma destinação própria e não será usado para aquilo que eu não quero Eu acho que também o consumidor ou a pessoa física tem que entender Que aquilo também serve para a sua proteção Porque se ele está me cadastrando Eu também vou cadastrar outras pessoas que podem entrar no prédio E podem não ter a mesma boa fé que eu tenho entrando naquele edifício Mas não garante que aqueles dados fiquem só lá Então, a lei é justamente para garantir isso Então, isso é importante Então, a gente não é contra o controle das áreas comerciais Porque eu acho que isso é fundamental Mas a gente tem que entender o que vai ser feito com esse dado E hoje em dia, cada vez mais, a gente fornece o dado em tudo O aplicativo, o telefone Qualquer coisa, você tem a sua conta, o cartão de crédito Então, isso é o mais importante, né? Mas você pode deixar, você pode não querer deixar o seu dado? Não, na verdade, aí a lei, ela traz 10 hipóteses de tratamento E aqui, só para ficar exatamente na resposta à questão que foi feita Uma das hipóteses é a segurança A segurança do próprio usuário dos dados Quer dizer, isso é uma medida de segurança para o usuário e para terceiros A questão que a gente tem que pensar é minimização Quer dizer, veja, um número de documento e uma fotografia para acesso a um prédio comercial, por exemplo Que parecem com nomes razoáveis Agora, para além disso, aí você começa a questionar qual a finalidade 2020, certo? 2020 2020 E a CISA, antecipando tudo isso, realiza esse evento Eu falei que a sala ia ficar pequena Precisamos aumentar, precisamos aumentar Obrigado, Pedro Parabéns, parabéns pela iniciativa, pela visão de oferecer esse assunto Muito poder trazer o doutor Rui, professor, palestrante, advogado Obrigado, Rui Obrigado pelo carinho, parabéns Obrigado 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 Obrigado